...em uma pequena parte dos casos, sempre que ocorre, gera revolta e traumas para o inocente. Isso foi o que aconteceu com Daniel Villegas, condenado por assassinato de dois jovens no Texas. Ele chegou a cumprir 18 anos de prisão. Após várias investigações, descobriram que Daniel foi induzido a assinar uma confissão pelo duplo homicídio. Em 2014, Daniel foi julgado mais uma vez e absolvido de todas as acusações. O momento mais emocionante foi quando o juiz disse que Daniel era um homem livre. A comoção foi geral.